O que é isso? Meu papo que sua surra vem agora Olha o cara, meu mano Você é o MC Choice, com essa cara deformada Parece que tu Suavidade, Chase Meu mano, você se prepara Até porque você sabe que minha jima é rara Você não compara a foice O seu nome é Choice, cara deformada Parece que toma uns 20 coice Aê, sem derose, mano, aqui na moral Cavalo, mas só que você sabe Na instrumental, falei de Choice Meu mano, você passa mal Vê se ele não parece o pé de pano do pica-pau Aê, por isso que eu falo é Cavalo Meu mano, eu não me abalo Acabou o rádio, meu mano, eu pego e te falo Desculpa o meu erro, tá ligado? Meu mano, pode pá, mas o meu acerto bem melhor Vai ser no próximo round eu te matar Eu sou o pé de pano, tu é floco Hoje você me pede rima Aí amigo, sinceramente, o choice te impede, agora eu vou entrar na sua mente Você falou até de pica-pau, eu faço a rima mais pesada em cima do instrumental Por quê? Agora meu mano eu te mostro, como que eu faço a rima, claro que eu chego imposto Mostro na sua cara, dou dois socos, desculpa te falar, mas só que agora eu te dou um pouco do basquete Você não entende, se compromete, desculpa te falar, mas no papo não se promete Aí amigo, eu faço um combate, entravo no beat, preferi um beat no restart Você é otário, e eu sou sincero, geração restart, flash, NNX0 Porra, foi comédia, eu chego e causo a tua tragédia, agora mano segura essa rédea Por quê? Falou que eu sou um cavalo, na trégua, se eu sou um cavalo, você tá que só é a égua Eu faço a rima, claro que é natural, rima choice com coice, porra muito original Aí pra mim tu devia aprender, com mais vocabulário talvez possa entender Que o rap não é só a que tá na rua, é uma grande cultura, você é uma falta tua Se você entendesse, não desmereceria, entenderia e abraçaria minha correria Mas você é comédia, e não entende, não compreende, não pega o rap e leva pra frente Tá vendo a diferença, não proceder, eu aqui, eu sou aqui, eu não parei, igual você, sabe porquê? Eu faço a rima, que é sempre sem limite, e o MC tá aqui pra rimar, ele não escolhe o beat Você é otário, quer escolher? Eu faço a rima, sempre trago o meu grande proceder Era melhor se escolhesse, acha que eu não sei, você não é bom MC, seria melhor sendo um DJ Mas só que eu falo agora, a rima que repara, só serve pra eu botar o pé na tua cara Quando eu enxergo rapaziada, vou voltar melhor agora Ei, 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 aí rapaziada, papo reto, todo respeito Aí, você falou que PH até pede rima, você me analisa, é uma obra-prima Até porque PH ganha na disciplina, eu não pede rima, você já perde rima Pegou a visão, tá ligado, meu mano, você falou que ia postar Mas agora você sabe aqui na enquete 777 é o número 1 da perfeição aqui na enquete MC de rua, MC de internet Falou que ia postar, pegado no look Lembra que ele chorava antigamente no Facebook? Falou de restart, acha que manda bem? Se liga no meu papo, o seu folo é zen Restart, restart, meu mano, né zen? Eu ainda não sou ninguém, mas mesmo assim, quando eu virar alguém Aperta o restart, volta pra época que o Joey se mandava bem Essa resposta na talata, mete o pé, meu mano, que o meu fono é psicopata Eu seria melhor DJ? Então se prepara, rica, 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 rica Que mixagem na tua cara Parulho pra batalha Cadê o chinelo? Rapaziada, na minha esquerda, PH, na minha direita, Joyce Barulho que era essa batalha, preferiu arregar pro estado da MC, PH Carulho, MC, Joyce Chase PH PH Pero IPE, quer ver terceiro, oh, oh Sem discussões, família, eu vou nem pedir mal, porque é muita dor por isso Quem terminou começa, certo? Batalha foi linda Solta aí, DJ Bugou, 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 bugou Tá abaixo, não tá? Tá abaixo? Tá abaixo, bola, triângulo Sem onda especial Vai ter como eu ir atrapalhar um pouquinho? É, né, porque agora é 4x4, eu sou obrigado a fazer isso Aquele pique tá geral aqui ainda, tá tarde pra caramba, mas pô, ninguém abandonou, certo? A pontura de rua. Levanta a mão pro alto geral, na boa mesmo, na boa, quem puder, quem puder. Isso aí, pô, tá bom então, ó. Vem grita comigo. Roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Fazer roda cultural, pô, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Saiga! Mano, você sabe, tá achando que é maneiro, você sabe, na batalha nem devia ter terceiro. Até porque, você sabe, mano, terceiro aqui é fraude, pois o corpo da MC Choice eu descei no segundo round. Mano, puxa, aumenta o mic, moleque, você não pode chegar e mudar o rap, eu faço o hip hop e represento a pique. Você não muda o rap, é o rap que muda nós. O rap que muda nós, meu mano, improvisado, o rap muda nós, você não tá sendo mudado. Até porque, você sabe, eu mantenho o respeito. É por causa de pela sacudua você que o Brasil tá desse jeito. Mas o rap sempre é compromisso, desculpa, mas só que você vai perder o juízo. Você tem que entender, tá, puri pop? Eu mudo minha realidade antes de mudar o hip hop. Ah, que pichê, antes de mudar o hip hop. Não tá chovendo, tem perrugem com o Robocop. É porque você já foi snipe, hoje é pistola, porque em vez de hip hop, Choice virou hip hype. É faz de rap muito bem instruído, muito bem construído. Eu faço assim, sabe, agora você fica desnutrido. Eu nunca tive snipe, faço rap, é pra salvar os bandidos. Aí, o papo é reto, meu mano, no free. Até porque eu sou pedreiro, vou te desconstruir. Sabe por que você não tem resposta e nem ataque? Acabo com sua construção, Hiroshima e Nagasaki. Nem faz a rua mais do nada, a improvisada. Desculpa mais, só que a sua ideia tá quebrada. Falou que é pedreiro, arrima agora a tia massa. Você não é pedreiro, você só tem argamassa. Eu só tenho argamassa, mas só que a rua cobra. Eu acho que nenhum improviso se entra na desdobra. Eu sou argamassa, mas só que a rua cobra. Apanhando pra caralho, Choice massa de manobra. Tá tranquilo, eu faço hip-hop sempre aqui, sem dar vacilo. Aí, agora me tema, faço rap de favela, porra, né, massa de manobra do sistema. Caralho, rapaziada, agora o... Porra, seus pais ali queriam, porque eu não preciso nem pedir isso. Que batalha. Aí na mão eu queria agradecer vocês dois, porque todas as três que rolaram esse ano de vocês foram incríveis, mano. Aqui é padrão do P, o palma. Pede esse barulho aí, padrão do P? Não, padrão Nova York. Segue o barulho. Na verdade, tá com a Corona aqui. PH! Choice. What the fuck, nigga! Choice e PH. Corona vírus em Nova York, é igual você falar do rap em... em Europeia. Ah, tem sim. Barulho, quem gostou da rima do freestyle do MC e PH! Uou! Para ele ter essa batalha no frio, a rima do freestyle do MC, Choice! Uou! O MC Choice! Uou! PH! Uou! Pega! PH! Classificado, já fica aí. Já fica aí, e na moral, essa é a final meu, com a impressão...